E você lembra do pequeno Matheus Cândido Pereira, 10 meses, que foi baleado no início desse mês? A gente mostrou esse caso aqui, o Balanço Geral. Ele recebeu alta ontem, já tá com a família. Olha só. E tá bem, né? Aparentemente tá bem. A nossa equipe visitou a família lá em Educandos e preparou uma reportagem agora pra gente. Balança aí. Quem vê o Matheus tranquilo no colo da mãe, nem imagina os dias difíceis que ele passou. As marcas no corpo do bebê de apenas 10 meses denunciam a violência sofrida. Matheus Cândido Pereira foi baleado duas vezes na frente da própria casa. Disparos que não eram pra ele. Era por volta das 8h30. Naquela manhã, Lana estava trabalhando no espaço de bronze dela, que fica aqui na rua Macurani, no bairro Educandos. Como era de costume e da rotina da família, quando Lana estava ocupada, o pai de Matheus descia com o bebê e ficava perto desses coqueiros, que já ficam na rua 13 de maio. A criança gostava de dormir aqui. Por isso, eles faziam isso praticamente todos os dias. O pai de Matheus só não imaginava que no dia 3 de setembro, o pior iria acontecer. Um carro se aproximou. O veículo estacionou exatamente aqui neste trecho. Os suspeitos desceram e atiraram pelo menos três vezes na direção do pai de Matheus e do bebê, que estava no colo dele. O pai de Matheus conseguiu escapar, mas ele, infelizmente, não teve a mesma sorte. O bebê foi baleado na barriga e também nas mãos. Depois disso, os criminosos entraram novamente no veículo e subiram, acelerando em alta velocidade aqui pela rua Macurani. Foi nesse momento que o tio de Matheus conseguiu socorrer o bebê e se esconder atrás de uma casa. Logo em seguida, levou o sobrinho para o serviço de pronto atendimento aqui da Zona Sul. Eu estava atendendo uma cliente e na hora, eu escutei o primeiro tiro. Aí eu falei, espera um pouquinho que meus filhos estão aqui embaixo. Foi quando eu saí aqui e escutei mais dois tiros. Foi o que acertou ele. Só que eu não imaginava que era ele. Já desci, já... Foi quando eu vi ele, né, o movimento assim, né, que estava, acho que ardendo muito. Aí eu vi só um buraco na mão dele, assim, a pele dele caindo. E ele, como eu disse, meus tios estavam encharcados de sangue e eu fiquei... Eu fiquei... parece que eu estava num pesadelo e eu não estava acreditando que isso estava acontecendo com ele. Depois de 12 dias internado no Hospital e Pronto Socorro Joãozinho, na Zona Leste, o bebê guerreiro recebeu alta na quarta-feira. Para a mãe de 26 anos, um verdadeiro milagre. No começo, quando eu vi a situação dele, eu não vou mentir, né, na minha mente veio, meu filho vai morrer. Um adulto não aguenta, né, um tímido a mais, ele pegou dois tiros e ficou resistindo. Eu fiz uma promessa para Deus, né, que eu falei, se meu filho chegasse consciente e resistisse a cirurgia, né, eu ia fazer as vontades dele. E ele fez as minhas vontades, né, que meu filho está aqui. Matheus foi recebido com festa pelos familiares e amigos. Apesar de estar em casa e estável, o bebê tem uma recuperação difícil, a base de medicamentos e fisioterapia, já que passou por cirurgia para retirada de uma das balas, que ficou alojada no abdômen. Todo dia ele sofreu, eu sofreu junto com ele. Minha família, né, todas que ajudavam ele também estavam sofrendo junto comigo. Sente muita dor ainda, ainda mais quando a pressão dele está alta, que a cabeça dele só falta estourar. Aí ele se estressa, ele fica irritado. Aí ele só se encerra quando eu dou o remédio dele, né. Para dar assistência integral para o bebê, Lana precisou parar de trabalhar e tem contado com o apoio de conhecidos e pessoas que vêm fazendo doações. Um trauma que vai ser difícil de esquecer, principalmente porque os responsáveis ainda estão à solta. Bom, teve um final feliz, né, o garoto pode viver aí ainda, crescer, se desenvolver e querer uma realidade diferente dessa, né.